Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no canal. Xará, assim, do ano passado pra cá, quando a gente começou, quando a pandemia começou, a única saída que a gente teve foram as lives. Tanto as pessoas, a parte da imprensa que trabalha com isso, quanto as escolas, a única maneira de se aproximar da comunidade foi essa. Você acha que a gente, em algum momento, vai entender a importância disso? Que algumas escolas vão aderir à live sempre? Que é uma maneira mais fácil de alcançar mais pessoas? O que você acha sobre isso? Eu não sei. Eu acho que a escola de samba precisa do calor humano mesmo. O termo comunidade não combina com tecnologia, talvez. Eu acho que as pessoas precisam estar juntas. Porque você ir numa escola de samba, claro que você vai ver, vai ensaiar, né? Mas você vai pra ver seu amigo. Por exemplo, a Dragões é uma escola de família. Não que as outras não sejam. Tô falando da Dragões, que foi a última que veio aqui. Então, você vê criança correndo, você vê as esposas conversando, trocando receio, é o negócio todo. Então, eu acho que essa parte da tecnologia não cabe nas escolas. Pode ser que vire um dia. Então, por exemplo, eu particularmente não gosto de samba. Não que eu não goste, né? Prefiro sambas escolhidos numa eliminatória. A Dom Bosco escolheu um samba que é um samba maravilhoso, que foi feito por alguns compositores, grandes compositores. Inclusive, Maradona e Turco estão nesse samba. Maradona, Turco, Rafa e Rony. Mas eu acho que a eliminatória é um caminho. Pra mim, a eliminatória é a coisa mais legal antes do desfile em si. Porque tem a disputa, porque leva emoção, porque, sabe? As pessoas estão torcendo. Então, eu, Xará, amo luta de samba e reta. Pra mim, é o momento mais legal antes do desfile mesmo. Eu desfile, depois disputa de samba e reta. Então, eu não sei. Respeito quem faz também, enfim. Mas eu acho que a tecnologia e o calor humano da escola de samba não combinam, não. Pode ser que usem pra outras coisas, mas pra conduzir um carnaval, acho que não.